Pegue seu parceiro! Salve! Vamos! 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 Chegou, ô brabo! Nota que o Júnior Bom dia, o Júnior O Júnior Ronda 2, parta! Apoio! Eu ainda estou. 3ª. Fais! Jogar de golpe. Não, tem gente que joga de, de... ... kazu mano. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Agora vai lá! — Era o duplo. — Foi tudo? — Estamos e velhos! — A gente saiu de lá! — Estes bem-vindos à live. — Sejam seus amigos. — Vamos! E não é que eu saí! Eu vou de... Vou manter mesmo, não estou nem entendendo. Por que o Gerullo vem na cara... Sabe? Esquiva. Ele ia mandar o duplo. Sem explorar o safada. Fazendo boi bonito e não saiu. Felipe da santa EOI Ai pegou a rota minha, agora que eu me parei Tô bugado E um dos atos 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 É verdade E um dos atos E um dos atos Com certeza E um dos atos E uma das três O safado chamou, mano. Ih, filha da mãe, na moral. Pegou já era, gente. Fica esquivando aí pra trás, já vê só o seu. Cê por cento. Isso cem por cento. Cem por cento. Não tinha toda a vida, mas eu comi cem por cento esse. De três barras. Só um pouquinho mais difícil. Tem no canal ensinando. Robert, eu jogo um... Razer Pantera, mano. Tem um box lá no canal. Pra galera que está a felicidade de ver. Tem uns inscritos que doaram. Aí eu consegui o valor. No início do canal e não dou, não troca, não vem, não faz nada Controle e ninguém rela Cripto-san Aê, Marcelo, da hora Safe jump, meu irmão Proibido jogar de jogo na live, sujeita falada Galera, será que a gente não tem que chegar a 2 mil likes aqui na live, mano? Quem não deu like? Ih, mano, aquilo que rolou Iô, ai Jota O que que aconteceu? O Rugal tem um infinito no canto Uma coisa assim Ele parou, será? Parou, eu paro aqui com o outro Ah, gente, é o Rugal, mano Rugal sendo o Rugal Na moral Você tá assistindo, né? Ih, mano O cara bugou a Amelie Ó, quer ver, ó Aí eu travar ele Ah, não deu Sim, Carlos Eu vou Eu zerei aqui Em live já Mas eu vou zerar novamente Na próxima live, talvez Então exclamação notificada Pra vocês acompanharem, tá, gente? Próxima living Leavings Posso tentar fazer o Rugal com a Fion Também tem um check mais roubado Vocês gostam de ver o passando nervoso? Não gostam? Posso tentar trazer Entendi Eu tô indo de roletinho Yan Yan Minha coisa Na hora Minha coisa É trinta Me desculpa Sério Está Ó Hits, droga. O cara não vai deixar. Olha lá, Daniel. Você joga com um cara que não sabe jogar. Aí você dá uma bracha e o cara acaba com você. Vai! É isso aí mesmo. Curtei o cabelo, mano. Vai, acho que vai... Esse mesmo aqui, antes do meu aniversário. Curtei o cabelo e ainda mandei um risco na sombrancelha, moleque deudó. Mas tá como? Uma chave pura. Vem, seu partner. Vem! Sei lá. E foi. Bora, Ryozão. 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 Em certeza. O que é isso? Ah, não pegou. Ele não fez o combo que mata. Ah. Eu sei que ia pegar minha especial. Vacila. Então, galera, próxima live, zanamento de 97. Bora. O Carlos Daniel é nóis, mano. Márdia Suprema, meu Deus. Fica até 100 graus, zanamento de 97. Salve, vim aqui, zanamento de 97. Foda bola, mano. Manda abraço pra baixada. Um abraço aí pra baixada santíssima, moleque doido. Oh, vocês são ligados aqui. Eu nunca conhecia a praia, né? Meu são em Colônia e Santos pra vir umas praias cabulosas, moleque doido. Ai... Que interessante. Tuvam, tchau. Ai! Eu tô aqui, Tio. Mas, eu tô aqui. O que você está aqui? Que nada? O que você está aqui? O que tu vствou? Eu pensei que ele estrava, por isso que eu fiz isso, mas a gente pegou o bagulho. Eu não vou só morrer. Vá! Vamos! Agora eu tenho um gol para você. Não diga, não diga. O primeiro teve que descartar o T-T-11. Eu vou jogar um. Mas é só o último... Provação 1, lutando! Leme, corre aí! Pula e V. Olha como bom vindo. Não estou pulando essa faga. Meu Deus! Como assim? O meu live quer ir embora e eu nem vim. Eu quero que você não tenha nada. Eu, hein? O Almeida... Muito obrigado pelas estrelas, mano. Valeu, meu. É nóis, moleque dois, hein? Nossa! Pula e V. Pula e V. Pula e V. Será que foi tudo? Foi! Ficou sugada, mano. Ah... Não me considero melhor. Não sou melhor. Estou longe de ser. Não quero ser também. Obrigado, Gabriel Cavalcante pelas estrelas, mano. Só quero jogar meu cofinho só, mano. Só quero jogar meu cofinho só, mano. Jamer soltando pelas estrelas. Olha o combo secreto da Leona, moleque! Hahahaha! Só fui falado assim. Estou começando a acertar combos. Eu não estava acertando no meio da live. O Victor Lee, mano. Não é... Tipo... Eu já do hoje ainda, mano. Estou sempre se rugindo agora. Porque tipo assim... Poffe... Nossa, tá bom. Você tem que jogar. E eu não estou jogando. Eu só jogo quando eu vou gravar, mano. E... É osso, mano. Aí dropa tudo mesmo. Marco Santos, obrigado. Sobe o Paulo. Joga com K9. Eca! Eca, Paulinho Henrique. Aí não, mano. Não golpe a nave, não. Nesse jogo. Porque no cofinho ele está... Sem isso. Eu gostei dele. Pelo mais. Aí sim, Rodrigo Rodrigues. Eu vou jogar no M7 na próxima live, mano. Vou zerar o game. Pelo menos 3. Fale! Ai! Vou acender aqui, tá? Com ele. A gente vai com outro player. Tom... Fale! Fale! Eu não... Fale! Fale! Vou desprender a... Coisa isso aqui. Eu não sei. Oh! Veio! Vanessa! E aí? Vocês vão me ver perdendo, mano? Como assim? Vamos! Fale! É! É! O que? É! Vem! Não gosto de jogar cabaneiro porque eles significam os wops que acabam de jogar. Obrigado Marcelo Silva pelas estrelas. Sem chance, Fernando Félix. Hoje não, mano. William Costa, obrigado pelas estrelas. Ah lá, eu tô pulando. Não compreendeu porquê. Mal tv, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Aymã! Ah, Leonardo, a minha voz ficou... ... bugada junto com o boite do jogo, vocês saem da live e voltam novamente. É um bug do Facebook isso aí. Fica mais assim, né? Bode do lobitor. Eu sou o que seria fácil assim, Blumary. Eu vou mandar um socão. Pegou! Ei, Matheus. Tchau, velho, velho, mano. Seja de missa e acompanhe a minha live. Ô, mano, valeu por acompanhar a minha live aí. É nóis, velho. Esse cara tá com uma dose no coração dele, eu sei. Não pegou, não esquiva! Ah, mano. Você fala assim, ah, Daniel, por que você pula e faz o secreto? Porque se o cara apertar C mais D, tipo assim, eu pulo com C mais D e já quer fazer um secreto. Se ele estourar a barra, a barra dele passa. Aí meu secreto pega, entendeu? Por isso que eu faço. Quando pega, vocês falam, nossa. É noção, hein. É o último. Valeu, mano. Mano, quando pega, tipo, parece que é uma noção, assim. Você fala, caraca, mano, que da hora que ficou.